Pegaram maconha, parra. Os policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira faziam um patrulhamento pela cidade de Guaíra durante a Operação Tria de Dois. Foi aí então que encontraram em uma construção quatro caixas de papelão com 50 quilos de maconha e mais quase 40 quilos da droga em uma variação chamada murruga, que é considerada com menor qualidade da droga. Tudo isso foi apreendido, quase 90 quilos de maconha foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Guaíra, parra.